A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LUÊ, 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 LUÀ LUÊ, 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 SATÁ LUÊ, LUÀ Vem das terras de Luanda, um lamento que era assim Preto velho já cansado, cativeiro não tem fim Ninguém viu que preto velho também tinha coração Preto velho acorrentado nas noites de escravidão LUÊ, LUÊ, SATÁ LUÊ, LUÊ, LUÊ LUÊ, 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 SATÁ LUÊ, LUÊ, LUÊ A CIDADE NO BRASIL 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 POR DO QUE JOÃO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL